Pectos Vegetais, que hoje é dia de Cook do Subway Vegano. Então, hoje eu vou fazer uma receita daquelas famosas, né, Cook do Subway Vegano, pra te provar mais uma vez que veganos podem comer de tudo. Essa é uma receita que eu desenvolvi durante um tempo pra poder fazer sem trigo, também. Então, eu espero que você curta não só essa receita, como esse vídeo também, né? Deixa o like aí pra fortalecer o nosso canal e pra receitas veganas e sem glúten chegarem pro mundo inteiro. E como sempre, né, os ingredientes estão todos aqui na descrição e aqui do lado também, quem quiser conferir, é só ir lá na descrição. Se tiver com preguiça, tira um print aqui, que a gente deixa tudo arrumadinho pra você da melhor forma poder cozinhar, beleza? Vamos misturar aqui primeiro os ingredientes secos, todos eles. E depois, a gente mistura o óleo de coco, se ele tiver duro. Se ele não tiver duro, você mistura ele no final. Depois de misturar o óleo de coco aqui, a gente vai colocar a água, a pasta de amanduim e a essência de baunilha. E mexer a nossa massa com a colherzinha, até não dar mais. Quando não der mais, mexe na mão. Depois aqui, ó, vai ficar bem homogêneo. A gente vai abrir um pouquinho aqui pra gente incorporar o fermento. Pala ele bem assim e vai fechando, até deixar tudo incorporadinho, bonitinho. E agora é hora do mais importante desse cookie aqui, né, galera? O chocolate! Os chocolates, vocês picam ele aqui pequenininho. Um tanto pra colocar na massa e um tanto pra decorar. Com a massa já no ponto, olha só, você aperta ela aqui, ó. Quase não gruda na mão. Nesse ponto aqui. E a gente vai misturar o chocolate agora. Lembrando de deixar uns pedacinhos separados pra gente decorar, beleza? Aí modela aqui da mesma forma. Coloca no meio e vai dobrando. Até sua massa ficar super chocolatuda. Melhor que o cookie do Subway. Eu vou modelando aqui meus cookies veganos do Subway. E é hora dos teus conhecimentos culturais. A história de hoje, então, é sobre o amendoim. Eu vou dar, é uma dica, né? Não é contar uma história, história assim, não. Amendoim é uma oleaginosa. O amendoim é uma oleaginosa original da América do Sul e hoje ela é mais cultivada na África. De história é só isso. O resto aqui é dica. A maior concentração de um fungo no alimento é no amendoim. Esse fungo chama Aspergillus. E esse fungo, ele é responsável pela produção de uma micotoxina que faz mal pro nosso corpo. Então, qual que é a dica de hoje? Segura a onda no amendoim. Consome pouco. Consome de vez em quando. Não precisa sentar e comer um balde de amendoim. Porque aí vai fazer mal pra você. Então, você consumindo pouco, tá ótimo. Um balde não, uma vasilha pode, né? Então, assim, eu como de vez em quando, em alguma receita ou outra. E, às vezes, uma paçoquinha. Se vocês quiserem saber de onde eu tirei essa informação, não foi de onde vocês estão pensando, tá? Foram de estudos. Eu vou deixar os links aqui embaixo, porque eu não sou especialista no assunto, mas eu vou atrás pra saber das coisas, né? Os links estão todos aqui na descrição, separadinhos, é um vídeo e duas matérias. Corre lá, se você quiser. E agora que você já sabe, né, dos cuidados que você tem que tomar com amendoim, pega aquele seu amigo, aquele seu chegado, tipo meu irmão André, que adora amendoim, que se tiver um pote de amendoim, ele vai comer tudo. Inclusive, eu já comi. Comi tudo. E manda esse vídeo pra ele. Manda os links que eu tô deixando aqui embaixo pra ele. Pra ele tomar cuidado e melhorar a saúde dele. Eu já mandei pro André, você já mandou pro seu amigo? Eu vou pedir aqui pra Raquel mostrar pra você como que eu gosto de deixar o tamanho do meu cookie. Olha só. Dou uma amassadinha nele aqui, porque esse cookie não escorre na forma quando ele assa. Então você já tem que moldar ele do tamanho que você vai querer. E lembra, distanciamento social, que a pandemia não acabou. Aqui, ó. Um dedinho, pá. Um dedinho aqui. Lembra disso pra não ficar grudando seu cookie. Embora ele não escorra, ele pode dar uma rabiola ali e grudar. Lembra disso. Agora aqui, com todos os cookies montadinhos. Essa receita, gente, não precisa de untar. Quem quiser untar, fica à vontade. Coloca um papel manteiga, passa um pouquinho de óleo com um de quente farinha. Mas não precisa, tá? Ele não gruda. E agora você decora com os chocolates. Coloca bastante chocolate, porque cookie gostoso é cookie chocolatudo. Né, não? Então decora assim, bonitinho. Joga o chocolate por cima, que eles vão derreter. Vão ficar muito fofos. E aí, depois que você terminar de colocar os chocolates aqui, você dá uma apertadinha neles, pra firmar bem eles aqui na massa. Pré-aquece seu forno, 180 graus, e leva pra assar durante uns 15 minutos, no máximo, tá? De 12 a 15 minutos. E lembra sempre de conferir o seu forno, se tá tudo bem com seus cookies. Chegou a hora que eu mais gosto aqui no nosso canal Teus Vegetais. Vou experimentar esses cookies maravilhosos, veganos. Eu sei que tá tudo bom, eu sei que tá gostoso, tá uma delícia, mas eu vou fazer essa gracinha aqui pra você. É o cookie mais chocolatudo que você vai fazer na história da sua vida inteira, filho. Confia aqui no Teus. Te garanto que você não vai comprar mais aquela porcaria do Subway, tá bom? Além de ser vegano, é mais chocolatudo e mais gostoso. É tudo de bom, é nóis.